Estamos aqui galera, momento biologia, mais uma vez galera, na manhã da igreja presbiteriana de Vilama, momento biologia, depois de termos um estudo maravilhoso, glória a Deus, da palavra com as salas separadas, crianças do todo adolescente, senhor a senhora, mãe, pai, filho, vovó, tia, tia, momento biologia, olha quem foi que apareceu aqui na igreja rapaz, biologia, olha só rapaz, eu fechei logo a porta da igreja, para registrar este momento, biologia, zoologia, bombinha, Glória a Deus, olha só rapaz, quem apareceu aqui rapaz, bombinha, A bombinha caiu logo aonde, voou pai, baixou, voou e caiu da igreja presbiteriana, imagina aí, a representação do céu, o espírito santo do qual é representado pela bomba, Glória a Deus, glória a Deus, e olha quem foi que caiu na igreja hoje, na igreja presbiteriana de Vilama, momento biologia, vamos aqui ver se a gente consegue pegar, esta garota aqui, Olha a garota, para mostrar que a galera do fez, esta garota parece que está acidentada, parece que está um pouco úmida, molhada, não sei o que foi que aconteceu, mas ela caiu aqui na igreja, Glória a Deus, presbiteriana de Vilama, Glória a Deus, aquele que simboliza o espírito santo de Deus, a bomba caiu na igreja, Glória a Deus, vamos ver se a gente pega a garotinha aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, Vixe, ela deu uma cagadinha aqui, peraí ainda, vamos ver se a gente pega ela, Glória a Deus, agora vou mostrar a vocês, ela já voa, vamos tentar, ver se a gente pega a garota, Pompinha, Glória a Deus, vamos ver, vamos ver galera, se eu consigo pegar ela aqui, Glória a Deus, garota, mora, Olha só, olha só, esses caras aqui, Glória a Deus, vamos ver se a gente consegue pegar esta garota, me parece que é um filhotinho, é novo, é novo, Essa espécie dos pombos, Glória a Deus, que são considerados pragas, por quê? Porque eles são caras que se multiplicam rapidamente, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, olha só, que maravilha, rapaz, do púlpito da igreja, Presbiderela e Vila Mar, Pomba, olha só, Glória a Deus, cara voando, olha só, que linda, que lindo, Glória a Deus, momento, Glória a Deus, Raro, Glória a Deus, 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 Raro a Deus, bomba, vamos ver mais um pouquinho para a filmagem, ver você, ver a galera, Olha só, rapaz, devices, este cara aqui, pronto, já está identificado, Essa garota aqui é nova Deve ter caído de algum ninho por aí Está até um pouco acidentada ela Os caras andaram batendo nela Alguns pombos mais velhos Mas aqui está salvo, glória a Deus Pomba nova Essa daqui é uma garota nova Essa daqui é novinho Novo, novo É um pomba novo, momento Biologia, zoologia Pomba nova, glória a Deus Vamos soltar a bichinha, né? Vamos soltar a garota Vamos soltar a garota Ela já foi, já, bora soltar a garota Pomba nova, momento Biologia, representação Simboliza o Espírito Santo de Deus A pomba, glória a Deus Vamos aqui abrir Deixa eu abrir aqui a janela Tempo Para soltar A garota Olha lá, garota Está na paz Boa Boa Glória a Deus